Bem-vindos ao Cola Com Nós, o canal mais simples e mais top desse Brasil. Já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar como apresentar um seminário foda na faculdade. Ah, mas eu sou do ensino médio, Romulo. Eu já vou dar deslike que eu nem quero ver esse vídeo. Cola com nós também, porque serve pra você. Menos de nove, você não vai tirar depois desse vídeo. Você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente muitas vezes você gosta, muitas vezes você não gosta. Mas todas as vezes você tem uma opinião, todas as vezes você tem uma ideia, todas as vezes você tem uma dúvida. Você quer ver alguma coisa nesse canal que você ainda não tá vendo, mano? Já me segue lá no Instagram, me manda mensagem lá no direct, bate um papo comigo, me conta o que você quer ver, o que você quer saber. Quais são os conteúdos que você mais tem dificuldade, que eu quero entender de vocês. Quais estão sendo as dificuldades de vocês nessa fase tão difícil da vida? Tomar decisão? É se organizar? É pensar no que vai estudar? Como vai fazer? Será que vale a pena fazer faculdade? Quais são as dúvidas que vocês estão tendo, mano? Me manda lá, porque eu quero saber de vocês. Que o jeito mais fácil de eu conversar com vocês é por lá e eu trago os conteúdos pra vocês aqui. Dando continuidade ao nosso novo quadro no canal, que é o Guia para Calouros. Então você que tá entrando na faculdade agora e você também que pensa em um dia entrar, já quer começar a se preparar, já quer começar a ficar... Pegar as manhas pra quando você entrar, você já tá te indo. Já se inscreve no canal e fica ligado nesse quadro, porque eu vou dar muitas dicas pra vocês. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é a grande diferença de apresentações no ensino superior pro ensino médio, mano. Primeira coisa, você não tem mais esse negócio de ficar lendo papelzinho. Papelzinho... Ah, tem gente que eu conheço que até dá uma olhada, dá uma conferida, utiliza o slide talvez pra dar uma relembrada em algum ponto. Mas esse negócio, mano, igual no meu ensino médio que eu tinha, a brother que usava o caderno, ficava com o caderno aqui assim, ó. Pra nem olhar pra pessoa, ou seja, assim não dá, mano. Isso não rola mais, isso não vai rolar mais. Não adianta você querer, você vai ter que dar uma estudadinha antes. Outra coisa que eu via muito no ensino médio e hoje em dia, no ensino superior, não dá pra fazer tanto isso, é o famoso embromation, a miguelagem, o tentar meter o papinho ali na hora. Por quê? Muitos assuntos dentro da universidade são muito técnicos. Muitas coisas são muito específicas ali na área. Por mais que alguns cursos, alguns cursos de humanas, alguns cursos que trazem mais reflexões, você possa dar aquela enrolada, falar bonito e o professor cair na sua laia, muitos cursos como cursos de saúde, cursos de engenharia, até os cursos de humanas quando se tratam de assuntos mais técnicos, você tem que estudar, mano. Não adianta você só querer se chegar lá no professor e querer inventar que ele vai perceber na hora. Você tá enrolando, você tá querendo inventar alguma coisa. Ah, não tá bom, já entendi, não vou poder fazer merda, essa é a questão, mas eu fico nervoso, eu sou vergonhoso, como é que eu faço pra desenrolar isso aí? Se liga nessas dicas, mano. Aqui eu não vou te mostrar nada inovador, eu não vou te mostrar nada tipo de outro mundo, milagre. Tão simples. O simples faz você ter uma apresentação boa. E como eu falei na chamada desse vídeo, eu não tô mentindo. Se você fizer seguir esses pontos do jeito que eu falar, provavelmente você não vai tirar menos de 9 nas apresentações que você faz, considerando a escala de 0 a 10, lógico. Não é de 0 a 100, relaxa. Porra, 0 a 100, né, tá sacanagem. Só de sacanagem, venda, fulgura, assim. E o melhor de tudo é que tudo o que eu falar aqui não vai acontecer na hora da apresentação. Tudo o que eu disser aqui acontece antes da apresentação ser realmente feita. Na hora da apresentação, mano, já não existe mais nada. É só você abrir a boca e fazer. Como as coisas que vão acontecer antes vão proporcionar um momento top de linha quando você abrir a boca, as coisas simplesmente fluírem da sua boca. O primeiro de tudo é a preparação, mano. Isso é lógico, é tipo muito simples. Você não precisa, ah, não sei o que. É preparar. Pra você se preparar, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa dominar o seu assunto. Então isso é um fato. Qualquer trabalho. Trabalho de ensino médio sobre, sei lá, células-troncos, sobre química orgânica, qualquer coisa do ensino médio, lê e pesquisar. Ah, eu já tô no ensino superior, tenho que pesquisar sobre a filosofia de Nietzsche, sobre não sei o quê. É ler e pesquisar. É basicamente isso. Depois que lê ou pesquisou, sabe do assunto? Separem tópicos, mano. Escreve tópicos num papel sobre coisas que você vai falar pra você ter uma linha de raciocínio. Você chegar... Assim como eu faço aqui, mano. Se eu chegar e começar a falar sobre um monte de coisa pra vocês, o vídeo vai ficar aleatório, o vídeo vai ficar meio chato, é deslike, é fechar o vídeo e forças. Não é essa a ideia. Eu sigo um raciocínio lógico pra que vocês entendam. A mesma coisa é numa apresentação. Isso tudo da preparação. Outra dica muito boa é o espelho. Se olha no espelho, vê como é que você mexe a boca, como você mexe a mão, se você não fica parecendo um bombosão, porque lá na hora você simplesmente vai imitar as coisas que você tá fazendo aqui no treino. Por mais que o trabalho seja aquela famosa coxa de retalho, cada um fez uma coisa, cada um pesquisou uma coisa, pareça sincronizado, parece que vocês passaram a semana toda dentro de uma sala, pesquisando juntos e discutindo juntos sobre aquele assunto. Então, o ideal, mano, é que todos combinem a hora que vai falar cada coisa pra que o trabalho tenha uma fluidez. O professor, os alunos olham e falam, caraca, mano, o trabalho tá bem encaixado, todo mundo parece que manja muito do assunto, quando na verdade, cada um pesquisou um tópico, ninguém tem nem ideia do que o último cara falou, só falou apresentação e furtos. Segunda grande coisa, mano, julgamentos. As pessoas costumam ter muito medo de apresentações, porque têm medo de serem julgadas. Só que no ensino superior, mano, isso muda um pouco primeiro. Todo mundo vai ter que se apresentar, já começa por isso. Então, todo mundo tá na merda, não adianta. Então, não vai ter aquela coisa de, ah, porra, eu vou apresentar, eu tô com medo. Provavelmente, mano, tu vai estar fazendo uma apresentação e o teu brother, a maioria das vezes, não tá nem prestando atenção em você, porque ele também vai ter que fazer uma apresentação daqui a 10 minutos depois da sua. Não que isso seja bom, mas acontece muito. Então, esse medo você já pode cair. E outra coisa, mano, na faculdade federal, como você costuma trazer pessoas de diversos cursos, diversas turmas, diversos semestres, tudo fica mais ou menos uma embolação, dificilmente vai ter aquela turma muito integrada, no qual tem muita fofoca, muita intriga, fica um quanto... Então, tipo assim, já viu? No meu ensino médio rolava muito isso. Você vai lá pra frente, a pessoa fica te olhando, aí comenta com o outro, rola uma risadinha. Mano, no ensino superior, o nego tá cagando pra você, mano. O povo só quer fazer o seu, tirar sua nota logo, ir pra próxima matéria, próximo crédito, se informar pra aí viver a vida. Ah, claro, se você é calouro, provavelmente nos primeiros semestres aconteça isso, porque a galera ainda tá chegando no ensino médio. Mas depois isso vai passar. Então pode ficar tranquilo, mano. Faça sua preparação, faça sua apresentação, porque vai dar bom. O terceiro grande ponto, que atrapalha muito as pessoas na apresentação, é o nervosismo. Por mais desenrolado que você seja, por mais falador, você vai ficar nervoso, porque você vai se apresentar na frente de outras pessoas, mano. Você vai ter que se expor, entendeu? Então não é fácil. Aqui eu tô falando com vocês, mas eu tô a partir de uma câmera. Agora quando a gente tá frente a frente, ali, vendo o olhar de vocês, é diferente. Todo mundo fica nervoso. A grande dica pra você, tanto você que é um cara muito desenrolado, como um cara que é muito tímido, é, se você estudou muito, provavelmente você vai saber desenrolar. Isso é um fato. A outra coisa, uma dica que eu já ouvi, que eu achei interessante esses dias, é, quando você tá muito nervoso, as suas pernas ficam mole, você costuma tremer. Você, como um primata, aquelas paradas de porra, lá dos antigos, você tem essa necessidade de fugir, de correr, de sair daquele lugar o mais rápido possível, porque você pensa que não vai dar bom. Mas esses dias eu aprendi um macete muito bom pra isso. Pra você tirar esse foco das pernas, esse nervosismo, você coloca a mão, mais ou menos nessa posição, como se fosse uma posição de oração. Oração não, né, mano? Porque as pessoas não oram assim, né? Eu costumava fazer mais ou menos assim. Mas assim, e aperta. Quando você apertar, você vai sentir a vibração nos seus braços. Isso tende a mudar o foco do seu corpo e você energiza um pouco ele. E o melhor de tudo é, mano, que isso vai durar 5, 10 minutos. Daqui a pouco você vai estar fazendo a sua apresentação e vai estar sendo espetacular. Todo mundo vai estar pagando muito pau. Por quê? Porque você vai ter seguido esses passos. Mais do que técnica, mais do que fazer qualquer uma dessas coisas, tenha uma coisa na mente. O que faz você fazer uma coisa boa ou não é você mesmo. É a sua cabeça. É o jeito que você pensa. Se você chegar em qualquer trabalho, de qualquer lugar, de qualquer apresentação na sua vida, e vai falar Ah, eu vou fazer ela meio merda. Eu não tô nem aí. Ou você parar pra pensar Pô, eu vou fazer uma apresentação foda. Vai ser a melhor apresentação que eu vou fazer na minha vida. Aí você vai ver, vai fazer, sei lá, uma apresentação sobre o que são mitocôndrias. Tá ligado? Mano, eu já fiz uma apresentação dessa e, mano, foi uma apresentação foda. Eu fiz um trabalho top. Até hoje eu lembro da professora falando Cara, que trabalho massa. Por quê? Porque eu queria fazer o melhor possível. Então, mano, independente se você tá no ensino médio, se você tá no ensino superior, faça o seu melhor. Você curtiu as dicas, mano? Já deixa nos comentários o que você achou. Se você manda bem a apresentação, se você tem dificuldade, qual a sua dificuldade. Deixa o like e cola com nós. Cola com nós que é sucesso.